...coisa em tela e não encontro ele em canto nenhum, nenhum site, nada, não existe, né? Então, e aí agora, o que eu faço? Bem, você pode construir o autor com o seu mesmo, mas parece muito complicado, não sei, programar em lua, não sei, fazer nada, ah, não vou. Seus balões acabaram de novo, né? O projeto é um programa desenvolvido para criar extensões de lua, né? Criar mãos, e se vocês quiserem saber mais como é que ele funciona, como é que ele vai ajudar vocês, vocês passam no embaixo, na hora que custa, e me perguntam. Valeu. O Unicestino na parede até agora foi bem legal. É, tá aí uma questão que muita gente se pergunta, né? Quer estudar para vestibular? Será que é fácil? Será que é difícil? É, vamos conversar aqui de estudante, que todo mundo quer estudante, é um saco. Ninguém gosta, né? Todo mundo perde tempo com isso. Então, é, essa pergunta aí, a gente tentou resolver fazendo um joguinho com tanto lúdico. Na verdade, não muda nada, você vai estudar do mesmo jeito, só que o cara vai achar que não está estudando vestibular. Então, pronto, pessoal. Saca só, né? Aqui tem um joguinho, que é o Lula Educativo, e tem um tabuleiro, muito simples. Põe um dado lá, o cara anda em umas casinhas, responde a questão, e pronto, está estudando vestibular e ele não sacou disso. Pois é. Então, depois que vocês quiserem saber mais como funciona e como é esse jogo, qual que é a iniciativa desse jogo, passa lá no posto. Valeu. Bom dia. Bom dia.